Salve, salve galera! Bem-vindos a mais uma gameplay aqui. Age of Mythology Retold. Um vasto deserto rodeia bolsões de terras férteis e ricas em recursos na terra das pirâmides. São poucas as pequenas florestas e serão muito disputadas. Visibilidade do mapa revelado e tamanho do mapa padrão. Vamo que vamo, né? Primeiro vai pegar madeira. Esse aqui vai pegar ouro. Esse aqui vai pegar ouro também. Esse aqui vai construir um templo. Acho que vou colocar aqui perto da pirâmide, vai ficar legal. Vou pegar o porquinho aqui. Burrag. Scopos. Mach. Burrag. Esse oráculo aqui, ele abre uma boa... Ele abre o mapa, né? Ele é muito bom. Olha a circunferência que ele consegue. É, mas quando ele tá sozinho não é tanto. Mas quando tem mais de um... Burrag. Tipo aqui, vamos colocar um perto do outro, né? Eles só funcionam juntos, né? Colocar os dois juntos aqui, ó. Aí parece que ele ganha mais força, né? Os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Escações parados aqui já... Isso aqui eu não posso construir agora... Isso aqui é mansão.... As casinhas... Vou colocar certinho aqui, né? Ok... Deixa eu ver se eu já posso evoluir Custo Prometeu Não, quero Prometeu, né Quero é Guerra Tem um inimigo vindo aqui Tentar pegar ele aqui Ah, ele está bem perto da minha Olha como ele está tão rápido Estou ferrado Será que se eu mandar uns carinha lá Para fazer um ataque Será que eu vou morrer Dá uma assustada neles, né O cara já está com os... Ah, eu não posso Não posso atacar Ele é amigo Ah, eu só posso atacar o amarelo Acho que eu configurei errado Quando eu criei o jogo É tudo bem Vamos lá Vamos construir aqui os nossos quartel militar É o deão parado Construir uma casinha aqui Armaria ou mercado Tem que construir um mercado Mercado eu vou construir aqui Aqui, ó Aqui, ó Quanto mais longe melhor, né Contra quartel Vamos construir uns soldadinhos aqui Só para garantir, né Oh, é, vai para lá Oh, é, vai para lá Toma, toma Toma Construir uma armaria Já posso construir um centro da cidade A gente vai voltar em casa A gente vai voltar A gente vai voltar Eu acho que eu e o vermelho somos aliados Eu acho que eu e o vermelho somos aliados E o G? Fazer umas plantações aqui, né? É queda Hiperião e Flavô e Soldado no alcance Titã da Vigília e Observação Foco em Heróis Tá, vamos evoluir de novo aqui, ó Nosso mercado está sendo construído Ficou prontinho O que eu preciso para construir os burrinhos Esta unidade não está disponível até a área 3 Ué Tô quase Eu vou fazer um muro aqui Só por segurança, né? É queda Depois eu vou colocar uns Uns guerreirinhos aqui em cima também Para proteger, né? Ó, tem aldeão parado aqui, ó Eles estão evoluindo rápido aqui Ai, eu tô controlando eles agora Não Eles estavam parados mesmo Esse vermelho aí é a máquina Comida Comida Echid Burreg Fazer qui on Herjos Echid A cidade está quase pronta aqui Esse barulho que vocês estão ouvindo aí É o meu mouse Ele está conectando, desconectando USB conectando Mas não está dando problema não Olha só esse gráfico que é incrível Acho que vou fazer um muro aqui Quanto que eu gasto no muro? Vou gastar bastante ouro para fazer esse muro É queda Metade do mapa aqui Comprei desde a minha frota E vou cercar eles aqui Para eles não passarem para cá Eu gosto de mandar tudo uma vez só Um, dois, três, quatro Vamos ver se consigo evoluir Um palácio Vamos mandar tudo já para lá Para não perder dinheiro Eu quero é ouro Vou mandar fazer ali Ixi, estou sendo atacado Não acredito Ela está me atacando aqui Na minha terra Na minha terra É um herói Já era para ele Morreu Morreu Vamos fazer os nossos muros aqui Pessoal Ah, eu quero esse cara aqui Beleza Vamos evoluir Vamos ver quanto de ouro carrega cada um 153, está bom Um, dois, três, três, quatro Um, dois, três, três, quatro Caraca Já tem uma tropa interessante aqui Ah, vou mandar uns inimigos pra cá Estão atacando Estão atacando Ah, não gostaram Não gostaram que eu fiz, né Ah, ficou bem encostado Aqui deles, ó Vamos ficar por aqui Pessoal Eu vou ter que fazer Dá uma briga boa aqui, hein Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu construir uma torre aqui Ainda bem que eles fizeram aqui um pouco Vamos mandar um pra proteger aqui, né Não, não, não Volta pra cá, volta pra cá Levar a flechada Acho que esse aqui é melhor Uji É poro, fras Uji Não, não sei se não É que ele Diat Ah, ele tá morrendo mesmo, bichinho. Agora vai. Agora eles vão tomar, hein. Vamos. Vamos? Vamos. 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 Vamos pegar madeira. Vamos. 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 Achei entrar em cidade aqui aqui. Vou tentar isolar eles aqui. Ver se a gente consegue. Yugi? Eu vou tentar despistar eles para eles irem atrás de mim Enquanto isso eu construo aqui Eles correram Eu vou tentar despistar eles E vamos começar a se manter Lady Olha só Eu vou tentar despistar eles Eu vou tentar despistar eles O que é isso? Uma mão! Estou posto? G! Estou posto? Pô! Cô! 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 É bom o frasco! Cô! Ah, eles querem destruir a minha... Deixa eu construir mais uns soldadinhos aqui, né? Esse cara aqui é bom! Ah, Maria! O que é isso aqui? Ah, ele tem que evoluir mais ainda? O que é isso? Opa! Fui! Fui! Ah, isso aí tem mais! Fui! 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 MULRAG Olha que cara chato. Olha que cara. Eu não sei o que eu fiz ali. Mas eu acho que não deu muito certo. Não deu muito certo. Eu vou fazer o meu exército. Ah, esse exército eu não gostei muito não. Vamos recompor tudo de novo. Esse aqui o que que é? Tá, esse aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra evoluir. Esse pessoalzinho aqui tá parado. Esse pessoal tá parado também. Eu vou fazer o meu exército. 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 Estilo Smoké Corpoz Mojir Mat Mojir Pesce Loss Skopos Pesce Loss Mojir Mojir Deat Um chão Um chão Um chão Um chão Um chão Vamos pegar ouro aqui, vamos ver que tem ouro Aqui ó Aqui ó, tem shade gente pegando ouro Diat Pra cá Bullrag Mais um ataquezinho Ah Feito com feito E aí 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 Marei Morre E aí E aí E aí E aí E aí Burek é porofra! Burek é porofra! Collins! Burek! 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 Estão construindo uma maravilha. Estão construindo uma barriga. Caraca. 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 Vamo tentar ver se eles vão conseguir se reconstruir depois desse dano que eu causei a eles. É só parar daqui. Como assim? Vamo pegar ouro, galera. Fazer uma casinha aqui. Fazer mais umas tropas aqui, né? E o G? Impressionante como eu perdi tropa, hein? Pessoal tá parado aqui, ó. Burag. Schwest. Moss Intel. Diat. Moss Intum. Skopo. Teked. Sim, não. Tinha. Menina a situação. Doc. Por que que isso? Juntos. Escrevam. Tinha! Pessoal tá parado aqui. Tinha? Ah, esse cara aqui é muito chato Soldado de longo alcance Quem é que mata esse cara aqui? É o Flecha? Ah, pode ser que esse cara aqui Vamos ver se ele vai O cara, eles destruíam o muro só com a espada Ele vai morrer antes Peraí, tem uma ideia Uzi? Esco posto O que é isso? É um chão. É um chão. É um chão. É um chão. Esse cara sozinho, ele destruiu o muro. Quase todo. Vai lá, vai. Mata ele. Ah, só uma só ele já vai, ó. Escopos? Escopos? É um chão. 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 Deixa eu construir mais uns. Mais uns. Guerreiros aqui. Agora eu tenho Matando aldeões aqui E o G? Eu acho que agora Agora eles vão deixar eu fazer o muro Era só que eu tenho deixado ele fazer o muro Desde o início Oh legal isso aqui Vamos fazer o muro pessoal Húri Skopos Diat Bastou de ouro aqui Não quero deixar eu fazer o muro Não vou deixar o muro Posso. Skopos. Mat. Uzi. Uzi. Dilous, ok. Skopos. Uzi. Uzi. Voliado. Ok. 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 O que é isso? Acho que ele deve fazer um ataque. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.